Quem adorasse a imagem que ele fez, quem não adorasse seria lançado dentro da fornada Dente de fogo, e foi dessa forma que aconteceu Mas a verdade é que quem, 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 quem Mas havia quatro homens, com eles passeavam no meio do fogo Mas o fogo não queimava, o rei reconheceu que não havia outro Deus E o amor, o servo do Senhor, dentro da fornada vou mostrar quem é Sendo quem eu sou, que é o adorador Nem a morte vai nos separar, Senhor